Show de bola, galera! Elison Gonçalves passando pra gravar mais um vídeo do nosso Projeto 365 e hoje vamos responder a uma pergunta da nossa aluna Rosângela e ela perguntou o seguinte Elison, eu todos os dias estou indo pra academia estou passando 1 hora e meia fazendo treino lá dentro e eu não sei porque que eu não estou emagrecendo Galera, essa é uma dúvida muito frequente de todos os meus alunos e alunas ou pelo menos 50% deles todo mundo acha que quanto mais tempo você treinar maior também será o seu gasto calórico e teoricamente deveria ser assim mas o nosso corpo é feito pra economizar energia depois de determinado tempo de você estar lá dentro do seu treinamento que não precisa ser necessariamente dentro da academia pode ser fora também qualquer tipo de treino que você vai exagerar na prática a longo prazo o seu corpo vai começar a economizar energia e esse processo de economia de energia ele basicamente vai fazer com que o seu metabolismo caia ele vai diminuir e ele vai transferir essa queima calórica que está sendo feita na gordura no percentual de gordura em específico para a nossa musculatura esse percentual então de queima calórica ele vai ser tirado da nossa musculatura e o nosso percentual de gordura ele vai ser mantido por segurança porque a gordura também tem lá as suas funções no nosso corpo como a nossa musculatura é rica e abundante em nível de energia claro que essa se tornará a primeira fonte a principal fonte então de queima de energia mas a principal estratégia do nosso corpo é fazer com que você mantenha aquele estoque de gordura porque é um estoque de gordura de energia rápida a musculatura tem um estoque de energia um pouco mais lenta para situações específicas como reprodução como situações de fuga situações de morte situações de perigo e por aí vai é um rápido acesso que você vai precisar em determinados momentos que ele vai ser queimado no momento necessário o seu corpo reconhece isso e como você está queimando há um longo período ele faz essa troca então do seu metabolismo da gordura para a musculatura então qual que é o segredo então Elison? o segredo seria você intensificar o seu treino e diminuir o tempo é inversamente proporcional a intensidade e o tempo de prática quanto maior o tempo menor deve ser a intensidade quanto maior a intensidade menor deve ser o tempo e assim você vai intensificar muito mais a sua queima de gordura e direcionar também para a queima que você realmente precisa que é diminuir o seu percentual de gordura e necessariamente não é diminuir o seu peso então fica com essa estratégia espero que você tenha gostado e curtido mais uma dica nossa curte, comenta, compartilha e de repente esse vídeo pode atingir outras pessoas que precisam dessa informação tanto quanto você show de bola e até o nosso próximo vídeo